Caros amigos associados da revista padaria 2000, vim ensinar para vocês a receita cheesecake de Nutella, a vencedora da nossa enquete da semana. Primeiramente vou mostrar para vocês os ingredientes que serão utilizados nesta receita. Para o cheesecake vou utilizar creme cheese 400 gramas, açúcar refinado 60 gramas, ovos 110 gramas, aproximadamente 2 unidades, creme de leite fresco 70 gramas, amido de milho 15 gramas, Nutella 330 gramas. Para começar vou bater o creme cheese junto com o açúcar, em velocidade alta até ficar um creme. Vou adicionar os ovos aos poucos e deixar bater por mais 2 minutos. Fiz uma mistura com o creme de leite fresco e o amido de milho e vou adicionar na massa. Vou ligar a batedeira novamente e deixar misturar mais um pouco. Por último vou adicionar a Nutella. Deixar bater bem até ficar uma massa bem homogênea. Cheguei ao ponto desejado da massa. Vou retirar da batedeira e acrescentar em uma forma de 20 centímetros de diâmetro forrada com papel manteiga. Agora vou levar para assar com as seguintes temperaturas. Forno tipo turbo a 130 graus. Forno tipo lastro a 170 graus por um tempo aproximado de 50 minutos. Ou até a massa ficar firme e criar uma casquinha fina por cima. Para cobertura vou utilizar ganache 150 gramas, avelãs torradas picadas 80 gramas. Depois do cheesecake assado, cria uma casquinha por cima. Vou virar esta parte para baixo sobre um prato. Vou retirar o fundo da forma. Em seguida vou misturar as avelãs torradas junto com o ganache. Vou espalhar a cobertura por cima do cheesecake. Vou alisar com uma espátula. Está finalizada a receita do cheesecake. Normalmente esta receita é vendida fatiada. Espero que todos tenham gostado. Sempre que precisar, conte com o DAT2000. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.